Bom dia meus queridos, beleza né? Ótimo domingo a todos aí. Pessoal, vamos para mais um domingão de plantão aí, onde que a gente vai fazer a segurança dos banhistas no clube. Então, ótimo domingo, quem for pegar uma piscina aí, muito cuidado, muito cuidado com a questão de afogamento, tá? Tomem cuidado, fiquem atentos, senhores pais, fiquem atentos aos seus filhos. Uma pequena piscininha, né? Pode ser bem rasinha aqui. Há sim o risco de afogamento, principalmente para criança ainda, tá? Criança pode escorregar, cair e não está sobre a sua visão, está sobre a visão dos senhores pais aí e pode acontecer dessa criança afogar e os pais nem ver. Então, a gente está aí para ficar em alerta, tá? Para ficar atento, caso aconteça essas situações, a gente está de olho, tá? Então, estamos firmes aí. Vamos pegar mais um plantão. Vamos pegar agora das 8h30 até as 18h e fazer a segurança dos banhistas aí, do nosso cliente, tá? Então, é isso aí. Um grande abraço e bom domingo a todos!